Por causa da pandemia de covid-19, o estoque de bolsas de sangue do hemonúcleo de Santeneis ficou extremamente baixo. Antes da pandemia, eram recebidas cerca de 40 doações de bolsas de sangue por dia. No mês de junho, por exemplo, as coletas variavam de 4 a 10 por dia. Esse ano, mais do que os outros, a gente realmente está precisando bastante. Nós tivemos uma queda significativa nas doações, as pessoas se ausentaram mesmo daqui, entendeu? Nossas doações estão pouquíssimas, a gente coleta 5, 10 no máximo, o que a gente coletava 40. Então, foi uma queda, né? E aí eu aproveito o espaço e agradeço a oportunidade para falar a respeito disso, dessa importância. Porque tem muita gente nos hospitais, estão precisando e se continuar assim, nós não vamos ter capacidade de atender a demanda dos hospitais. Para reverter a situação, ainda foi realizada a campanha Júnior Vermelho, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós vamos fazer divulgações através das nossas redes sociais, nosso Instagram, nós vamos fazer banner, né? Esclarecendo a respeito de algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito de doação de sangue e tentar colocar em alguns pontos estratégicos da nossa cidade e também das cidades vizinhas, né? A gente vai trabalhar também isso fora daqui de Santeneis. Distribuição de panfletos, algumas coisas que a gente pode fazer ainda mantendo um certo distanciamento. Agora, com os casos de Covid-19 diminuindo em Santeneis, a situação do estoque de bolsas de sangue vem melhorando. A procura pela doação melhorou, porém, é preciso que os nossos doadores nos procurem para fazer novas doações, para podermos suprir as necessidades dos nossos hospitais, para podermos suprir as necessidades das nossas agências transfusionais. A partir do dia 24 de agosto, será realizada uma nova campanha, dessa vez, em parceria com o Hospital Macro Regional Tomás Martins. No dia 24, acontecerá a abertura da campanha do Macro Regional, uma campanha totalmente voltada aos funcionários. A campanha irá ter início do dia 24 até o dia 26. As doações de bolsas de sangue realizadas no Hemonúcleo de Santeneis são destinadas a hospitais de 17 municípios das regiões de Santeneis, Bacabal e Zedoca. E quando que é solicitadas, atendem também o Hemonúcleo de Pedreiras e o Hemomar em São Luís. Para evitar aglomeração, os interessados em fazer doações devem agendar um horário. As coletas são realizadas de segunda a quarta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Continuamos com o agendamento para evitarmos aglomeração. O nosso horário para agendamento é de segunda a sexta, porém as nossas coletas estão acontecendo de segunda a quarta-feira, do horário das 7 às 12 horas. O nosso telefone para agendamento é o 9916-98710. O nosso telefone para agendamento é o nosso telefone para agendamento é o nosso telefone para agendamento.